Olá, você vai ver nessa edição, TCE implanta novo modelo de atuação fiscalizatória. Comissão permanente de normas e jurisprudência dá início aos trabalhos. Os detalhes agora no TCE Notícias. Promover a eficiência do sistema de controle externo, aumentar a celeridade processual, a produtividade e, consequentemente, a qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Por esses motivos, o Tribunal de Contas de Mato Grosso alterou o modelo de atuação na fiscalização. Veja na reportagem a seguir como vai funcionar. O Tribunal de Contas de Mato Grosso instituiu o novo modelo de fiscalização das secretarias de controle externo do órgão. Ficou organizado da seguinte forma. Serão seis secretarias de controle externo com atuação multidisciplinar, ou seja, para atender demandas de todas as áreas que compõem a gestão de recursos públicos no Estado. Uma atuação ampla que contará com três comitês temáticos, sendo eles o de atos de pessoal e previdência, de contas de governo e o de desestatização. Assim, os entendimentos em áreas especializadas serão alinhados pelos comitês. Ficou mantida apenas a Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura, na atuação que já desenvolvia de maneira específica. E a Secretaria de Controle Externo de Recursos, a SERUR, permanece vinculada à presidência do TCE. A mudança na forma de atuação da Secretaria de Controle Externo foi oficializada pela Resolução Normativa 01 de 2022, autorizada pelo presidente do TCE, conselheiro José Carlos Novelli, que em consenso com os demais conselheiros, entendeu pela necessidade de mudança em prol da eficiência do sistema de controle externo, priorizando a produtividade, a atuação dos servidores e a melhoria dos serviços prestados à sociedade. A Comissão Permanente de Normas e Jurisprudência do TCE de Mato Grosso está formalmente instalada nas dependências do órgão de controle e já deu início aos trabalhos. Confira como foi a primeira reunião dos membros da CPNJUR na instituição. Foi oficialmente instalada a Comissão Permanente de Normas e Jurisprudência do Tribunal de Contas de Mato Grosso, a CPNJUR, ato que pode ser considerado um marco para o TCE se tornar mais moderno e fortalecido institucionalmente, conforme apontou o presidente desse colegiado, o conselheiro Walter Albano. O Brasil vem avançando muito na consolidação da sua democracia. Cada vez mais as instituições públicas e principalmente da área judiciária vêm se fortalecendo e o Tribunal de Contas caminha a passos largos, inicialmente pela presidência do conselheiro Guilherme Maluf até o ano passado e agora sob a presidência do conselheiro José Carlos Novelli, no sentido de instrumentalizar o Tribunal de Contas, trabalhar a garantia jurídica em todos os seus atos, em todos os fatos que estão afetos ao controle externo. Nessa reunião foi formalizada a primeira mesa técnica do Tribunal de Contas. Com isso é esperado mais consenso e eficiência nas ações do controle externo. O Tribunal de Contas se organizou e ele, sob o título de uma mesa técnica, instala um conjunto de pessoas que vão examinar o assunto, que vão adentrar tecnicamente, juridicamente e ver qual é a melhor solução para que a autoridade política instalada possa desenvolver uma política pública, executar um projeto, realizar um projeto para o bem da sociedade, sem ferir normas, sem ferir princípios técnicos, sem ferir legislação. O conselheiro lembrou ainda que a mesa técnica já havia sido utilizada de forma embrionária no ano passado. Tratando o registro de preço na área de reformas e adequações de infraestruturas públicas. Agora nós vamos ter a primeira formal. Todas as deliberações da reunião serão encaminhadas para aprovação do presidente e conselheiro José Carlos Novelli. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais! Legenda Adriana Zanotto